Bom pessoal, eu me chamo Marlon Samarocha, eu tenho 17 anos de idade, sou um desintegrante do núcleo daqui da Orquestra de Pojuca, desde o início do projeto, acredito que em 2014. O que eu posso falar sobre a Orquestra Criança Cidadã é que a Orquestra Criança Cidadã possibilitou uma nova estrada na minha vida. É perceptível o futuro de algumas pessoas daqui se a orquestra não tivesse adentrado na vida dessas pessoas. É muito perceptível e graças a Deus eu fui uma dessas pessoas que a orquestra criou uma nova estrada e hoje eu estou aqui nessa estrada, vivendo os meus sonhos e tendo várias realizações. E eu também sou o primeiro intercambista daqui do núcleo de Pojuca. Eu viajei para o Canadá, na cidade de Killorne, tenho muitas experiências para contar com meus amigos, com certeza. Viajei pelo programa Ganha o Mundo Musical, foi a primeira modalidade, mas tudo isso não teria acontecido se não fosse a Orquestra Criança Cidadã que tivesse me ensinado a tocar contra baixo acústico. Com certeza foi uma experiência maravilhosa e está sendo muito bom compartilhar com vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.